Oi, tudo? Olá, Grouch Lovers! Olha eu aqui, vegana como sempre, sempre te trazendo dicas de como manter uma alimentação cruelty-free. Hoje um paciente me procurou, né, super confuso, assim, pois ele tá querendo ser plenamente vegano e ele queria saber se podia beber um milkshake de leite de amêndoas com ovo maltinho. Eu achei aquilo de uma crueldade tão grande e eu disse pra ele, você devia ter vergonha de comer ovo e vergonha também de usar essas suas roupas ridículas, essa regata, essa costeleta. Quem usa costeleta em 2023? Mas isso não tem nada a ver com o veganismo, eu tava a tempo pra te dar esse toque mesmo. Na verdade, eu jamais daria esse toque sobre moda pra ele, né, por empatia, eu não queria que ele se sentisse mal. Mas quando eu descobri que ele comia ovo, é um a menos, né, eu quero mais, é que tudo de pior aconteça pra ele. Gratidão, gratiluz, gratitude. Ai, eu nem te conto que eu tô há umas três, quatro noites sem dormir. Tu acha que eu vou, barulho que o vizinho tá fazendo? Não. Isso aí nunca me incomodou. O que tá me deixando louca é que a Débora tá chegando de madrugada, cada dia num carro diferente. E agora tu deve estar pensando, Marlene, mas isso é Uber. Não, sem amadorismo aqui, porque não tem Uber Monza, não tem Uber Saver, quer dizer, essa mulher tá envolvida em coisa pesada. Eu vou saber quem é, com quem é, porque é, quando é, tá? Agora, também vou deixar claro, né, quem é a gente pra julgar. Eu não quero estar chegando em casa tarde, mas eu vou descobrir, eu não quero julgar, eu quero descobrir. É uma coisa diferente. Agora, se tu tá pensando assim, ah, Marlene, mas é que, por que tu fica espiando a vizinha? Isso é muito feio. Cuida da tua vida, tá? Não fica te metendo na minha vida, cuida da tua. Ali a Sada também. Só que é mexer o saco, cuidar da minha vida. Nair, eu estava precisando te visitar pra espairecer, sabe, conseguir relaxar um pouco. Ai, Maristela, fica à vontade, tu tá bem, o que que houve? Pode me contar. Ai, que bonito, Nair, tua preocupação comigo. É que eu tenho que saber tudo da tua vida pra contar pra Marlene, senão ela me mata depois. Se eu não souber cada detalhezinho da tua vida. Tu quer um café, Maristela? Não, obrigada, obrigada, não preciso. Ai, que bom, porque eu tô sem gás, nem tinha como eu te dar café. Eu tive um problema terrível, sabe, Nair? Um dos meus mordomos não foi trabalhar essa semana e eu tinha convidado muitas pessoas pra jantar na minha casa. Um dos teus mordomos, Maristela, quantos mordomos tu tem, mulher? Eu não sei ao certo, algo entre 2 e 19. Mas eu sei, Nair, que eles começaram a chegar, os convidados, uns 20 pessoas, sabe? Nossa, que pesadelo, Maristela. Mas eu ainda nem falei qual foi o problema. Não, mas pra mim o pesadelo já é as 20 pessoas pra jantar, já tá ruim. Porque eu só tenho uns 2 pratos e 3 copos, sabe? E outra tu viu o quilo que tá a chuleta pra ficar, o preço pra convidar a gente pra jantar. Mas o problema foi muito pior, Nair. O que que aconteceu, guria? Um dos meus melhores mordomos não foi, sabe? Eu acho que ele desmaiou ou quebrou os dedos, alguma coisa tipo isso. Uma dessas duas coisas. E daí, o que que aconteceu? As taças não foram polidas corretamente. E Nonô Alcântara foi tomar um espumante e viu uma marca de dedo no meu copo. Eu simplesmente queria morrer, Nair. Eu queria morrer. Você não faz ideia. Nossa, que horror, hein? Imagina, a marca de dedos nos meus copos. Dedos nos meus copos. Então não foi o que faltou, né? Por que, Nair? Com certeza a gente sabe que tá inocente. Não entendi. Porque se ele quebrou os dedos, né? A marca de dedo não é dele, né? Só se ele quebrou os dedos no copo, de repente. Eu nunca passei uma vergonha tão terrível. Tu já passaste alguma vergonha assim, Nair? Porque pra mim foi péssimo. Acho que tão grande não, mas eu já passei vergonha na minha vida. É muito vergonha feia mesmo, sabe? Quando, Nair? Ah, na minha formatura do ginásio, que eu desmaiei. Não me lembro de nada. Mas... Desmaiei bem quando eu fui pegar. Mas o que aconteceu, Nair? Não sei. Eu não me lembro de nada. Foi bem na hora. Nair, por isso que eu queria vir aqui, espairecer, te ver me dar essa leveza, sabe, Nair? Espairecer seria ver que eu que tenho problema de verdade. Tu tá reclamando de barriga cheia e por isso tu te sente melhor, Maristela. Como é que é, Nair? Tu quer um café, Maristela, eu passo um café. Mas tu disse que não tem gás, querida. Como que não oferece café? É, mas tu disse que não queria café, então... Sim, eu ainda não quero. Continuo não querendo. Então não tem problema eu oferecer. O problema é se tu quisesse. Daí eu ia ter que me virar pra passar café, né? Mas já que tu não quer, eu posso ficar oferecendo. Ai, Nair. Não tem problema. Tu me recebes com tanta simplicidade e eu aqui preocupada em copos mal polidos. Faz um exemplo, Nair. Mas por que tu fica tão preocupada com isso, Maristela? Não consigo entender. A minha preocupação é com o que vão pensar de mim, entendeu, Nair? É, tu vê, isso aí é uma vantagem que eu tenho, né? Isso aí já me ajudou bastante. Qual, Nair? Que vantagem seria essa? Que ninguém vai pensar pior de mim do que já pensa, né, Maristela? Então isso é bem tranquilo. Agora tem que ficar cuidando, virar noite aqui. Bom, se tu gostou desse vídeo, já sabe, né? Apoia a gente, curte ali, te inscreve no canal, ativa o sininho, comenta. Manda pra todo mundo. E que é importante, assim, a gente... Eu tô... Eu tô consternada com essa mulher chegando tarde em casa. Preciso saber o que é. Se tu quer saber, quer ficar ligado no canal, acompanhar pra descobrir o que a Débora tá aprontando, é só me seguir. Ah, ah.